E aí galera, como prometido, no mínimo um vídeo por semana, já postei um, vou postar outro agora. Você que tem um ar-condicionado da LG, inverte aquele topado, acontece muito um erro chamado CH23. Pedrinho vai agora, aconteceu comigo, Pedrinho vai ensinar nesse vídeo aqui. Vai ser o vídeo mais rápido ensinando esse defeito. Então se você gostou do vídeo, já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha que você vai ajudar o canal demais. Sem muitas delongas, vamos ver aí como é que se faz uma grampiarra ligeira para consertar um ar-condicionado desse sem gastar muito. Vem galera, o vídeo! E aí galera, beleza? Como falei no começo do vídeo aí, esse aqui é um LG Dual Invert. Aquele que tem 10 anos de garantia do motor. E deu uma queda de energia aqui, eu vou tentar mostrar para vocês como resolver o problema. Ele está dando esse erro aqui, CH23. CH23, esse é um erro que quer dizer o quê? Que ele está com problema na tensão. Então isso é uma forma de garantir que não estrague o ar-condicionado, esse erro aí. Mas como pode ter sido esse erro? Aqui teve um problema que deu uma queda de energia. E eu de noite não percebi, tentei ligar o ar, estava muito calor. Aí quando eu liguei, ele viu que estava com queda de energia e apresentou esse erro. Aí eu vou mostrar agora a solução para vocês, que pode funcionar ou não. Vai depender muito se a sua rede não tiver problema. Se foi só ele reconhecer o erro e ficou com esse aviso, ele só vai sair esse aviso quando você der um reset. E como é que você vai dar um reset? Desligando o disjuntor ou tirando a tomada? Como o meu está ligado direto na rede, eu vou desligar o disjuntor e vou ligar de novo para ver se sai esse erro. Beleza? Aqui está os disjuntores provisórios, né? Que aqui está em construção, está em reforma. Aí eu tive que deixar assim. Então vamos lá. No meu caso aqui, eu vou desligar o disjuntor principal e vou ver se dá certo. Mas eu já estou percebendo que está com problema na fiação aqui, está aquecido. Eu vou ter que trocar esse disjuntor, beleza? Mas vamos tentar assim mesmo, sem trocar o disjuntor. Vou dar uma desligada aqui. Vou dar uma desligada aqui. Vamos esperar um pouquinho. Você tem que esperar de 10 a 20 segundos, que é o tempo do reset, né? Para o ar-condicionado entender que faltou energia lá. Quando ficar sem rede, ele vai consumir o resto da energia que está lá. E vamos tentar dar um reset aí, ligando novamente os disjuntores. Mas eu já percebo aqui, galera, que o meu disjuntor vai ter que ser substituído. Porque ele deu uma aquecida aqui, está vendo? Então eu vou ter que substituir esse disjuntor aqui. Mas vamos torcer que funcione. Se não funcionar, eu vou substituir e vou tentar novamente fazer o reset aqui. Vou ligar primeiro o de cima aqui. Agora, vou ligar o de baixo. A energia já voltou. Eu vou voltar lá para o ar-condicionado para a gente ver o que aconteceu. Voltando aí, galera. Bora agora ver se o problema resolveu. Vamos ligar aqui, ó. Sucesso. Não precisei substituir o disjuntor. Vou substituir assim mesmo, porque está na hora de trocar, né? Quando ele começa a aquecer assim. E você não vai gastar nada chamando assistência, nem pagando para a sua companhia de energia chegar na sua casa e cobrar uma taxa que tem lá, se o defeito for interno. Aqui onde eu moro é R$45,00. Eu não sei. Depende de cada estado. Então, mais uma dica de pedinho aí. Quer resolver seu problema no seu ar-condicionado LG? Esse aqui foi o problema CH23. Mas isso também dá resultado em vários outros defeitos. Lembrando, galera. Você vai fazer isso aí. Vai desligar o disjuntor, aguardar. Ou tirar da tomada, se o seu for ligado em tomada. Mas depois, se não funcionar, você tem que chamar a assistência técnica. Ou então o eletricista para ver se o problema é na sua rede. Tem vários tipos de erro nesse ar-condicionado, né? Quando ele está com excesso de sujeira, ele apresenta um erro. Quando ele está com problema no gás, ele apresenta outro erro. Esse C23 é o problema de quê? De baixa tensão. Como se ele tivesse... Se aqui é 220, ele não estaria dando 220. Por isso que o ar-condicionado reconheceu o erro e não estava ligando. Só que ele estava dando 220. Foi porque Pedrinho, inteligente, estava com queda de energia. Não percebeu e ligou o ar-condicionado com queda de energia. Aí ele travou nesse erro. Mas depois que eu resetei, voltou a funcionar, beleza? Espero ter ajudado. Uma dica simples aí, rápida. E você que não é inscrito no canal, se gostou do vídeo, escreve aí, compartilha. Me segue que eu vou ficar muito feliz. Deixa o like, galera. Obrigado.